Um grande amor Quando ela bate o sentimento inverte Não vai fazer esse frio virar galo Não quero que você mudie a cor do seu cabelo Nem entre no grosso vídeo pra tentar me agradar Você já é perfeita, nem se olhe no espelho Não quero outra versão de você deixar como está Não muda nada do seu jeito Essa má fase vai passar Deixar no tempo vai fazer a gente reapaixonar Não muda nada do seu jeito Essa má fase vai passar Deixar no tempo vai fazer a gente reapaixonar Não quero que você mudie a cor do seu cabelo Nem entre no grosso vídeo pra tentar me agradar Você já é perfeita, nem se olhe no espelho Não quero outra versão de você deixar como está Tá Não muda nada do seu jeito Essa má fase vai passar Deixar no tempo vai fazer a gente reapaixonar Não muda nada do seu jeito Essa má fase vai passar Deixar no tempo vai fazer a gente reapaixonar Sucesso no GD Não era pra ser, mas fui, agora não tem, depois começou tudo, não foi, logo que o sol se pôs Apaixonei, num beijo, você falou posso, eu deixo, meu beijo já era cedo, apés em um pão de queijo Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a amar a flor, só quero e se você for E quando eu notei já era cair de paraquedas, eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço Não era pra ser, mas fui, agora não tem, depois começou tudo, não foi, logo que o sol se pôs Apaixonei, num beijo, você falou posso, eu deixo, meu beijo já era cedo, apés em um pão de queijo Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a amar a flor, só quero e se você for E quando eu notei já era cair de paraquedas, eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço E quando eu notei já era cair de paraquedas, eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço E quando eu notei já era cair de paraquedas, eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço E quando eu notei já era cair de paraquedas, eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço E quando eu notei já era cair de paraquedas, eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço E quando eu notei já era cair de paraquedas, eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço Então vá ser valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no corpo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser amigo e também ser morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E se sobre cada momento o sorriso se compartilhar Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui E a vida é trem, bala, parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir E segura teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui E a vida é trem, bala, parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir Lá, 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 Laia, 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 laia Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Pra beber nem só falar em mim Detei demais e você não deixou E o bispo só ele me mandou sumir Trocou o set pelo duvidoso Coração teimoso só dá de sair E você não deixou O bispo só ele me mandou sumir Trocou o set pelo duvidoso Coração teimoso só dá de sair E quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora E quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o set pelo duvidoso Coração teimoso só dá de sair E quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim Sumir do GD Obrigado meu povo Sucesso do GD Sucesso do GD minha banda Vai Só quem tá feliz Levanta a mão aí Vai Gay 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 Sucesso do GD Quem sabe canta aí Meu pera bugou Oi amigo Vou ser sincero E namorado Cuida aí Oi vida de raparigueira É sempre assim Vive 24 horas Com a mão no coração Com medo que há Quem sabe canta o quê Vai Mas se ela vier Vai levar os meninos E não vai ter pé não E eu tô fudido pra Que 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 a zero Um real de casa Zero Dois Chega da rua Eu sou rapalheiro E eu vivo com a A zero Um real de casa Zero Dois Sou rapalheiro E eu vivo com Que a zero Um real de casa Zero Dança Vai lá que eu sou raparigueira Eu sou rapaigueira Eu sou rapaigueira Ô bem que vem o quê? Amigo, vou ser sincero na moral, escuta aí Vida de rapar e feio, é sempre assim Viver vinte e quatro horas com a mão no coração Com medo que a... Olha, surubinho, o quê? Mas se ela vier Vai levar os meninos, que não vai ter perdão E eu tô fudido pra Joaçu A zero por real A zero por real A zero por real Eu sou rapaz E eu vivo com a dica zero A zero por real Eu sou rapazi, eu vivo com a dica zero Eu sou rapaz A zero por real A zero por real Eu sou rapaz E eu vivo com a dica zero Eu sou rapaz Tchâ, 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 tchá, tchassá tchá É... É... Go! Você apareceu na minha frente Do nada de repente Eu quase partei Ai, ai, meu Deus Tanto tempo faz que a gente não se vê Saudades de você Do nada desapareceu E o que aconteceu? Você vem se desculpando Dizendo que sede tanto Por ter perdido tempo Por ter jogado fora amor Eu tinha esquecido E o dia já me fez sofrer Mas eu sofro de novo Se é pra sofrer com Quem sabe cantar e Chegar pra cá E que hoje eu tô fácil de apaixonar De amar E não precisa me pedir Pra perdoar, vem cá Meu bem, eu não consigo te odiar Amar Me pede com jeitinho Que eu vou te dar Eu vou te dar Olha a pegada Olha o sucesso do GD Você apareceu na minha frente Do nada de repente Eu quase partei Ai, ai, meu Deus Quanto tempo faz que a gente não se vê Quanto tempo faz que a gente não se vê Com saudades de você Do nada desapareceu E o que aconteceu? Você vem se desculpando Dizendo que sede tanto Por ter perdido o GD Por ter perdido tempo Por ter jogado fora o amor Eu tinha esquecido E o dia já me fez sofrer Mas eu sofro de novo Se é pra sofrer com você Vai, vem Eu chegar pra cá E que hoje eu tô fácil de apaixonar De amar E não precisa me pedir Pra perdoar, vem cá O meu bem, eu não consigo te odiar Amar Me pede com jeitinho Que eu vou te dar Amor Hoje eu tô fácil de apaixonar Amar Me pede com jeitinho Que eu vou te dar Eu vou te dar Me pede com jeitinho Vem Chama na pepeta do papá Vou começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tênis? Ultimamente ficou mal à toa Eu tô sobrando apego Falta no entendimento Me desculpa se eu não Não dou pra fechar Cair Você fez seu cabelo preto Sorriso sem jeito Foi chegando perto Chegou perto demais Fez o quatro dias Eu tava tão perfeito Os meus problemas Você me lembrava mais Só queria você Só pensava em você Mas nada tem muito tempo Pra se arrepender Que quem? Eu me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te olhado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Dá pra ver o sol nascer Sonharam em você Sonharam os sonhos mais loucos Sonharam os sonhos mais loucos Olha a garocinha! Eu vou... E pra repente de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Aguardar a terra e pôr Ali em sul o posto Abastecer nossos corações Beijar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Vai! Vai na terra, no sul, no índio de provações Vai na terra, no índio de Deus Pague de leite, valeu, gênero e de leite Você fez cabelo preto, sorriso, chê em vez Olha, lisa, zero de três Dez ou quatro dias, eu tava tão perfeito Os meus problemas não me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem muito tempo pra me arrepender E eu vou dizer Vai! Vai me arrepender de não ter te abraçado Outra vez Não ter te enganado Uma última vez Morreram da resenha Ficaram acordados até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonharam o sonho Mano Marcelo E o do peixe E eu vou dizer Vai me arrepender de não ter te abraçado Já no sono, para legal Uma última vez Uma última vez Ei, me ajuda aí, Bertinho Telemont Só pra ver o sol Eu tô chegando Você é que é cá, é Bora ver o cartão Vai dar o cara Eu vou dizer Eu fico olhando o tempo Ver as horas se passar Quanto mais eu tenho saudade Me dói por dentro Às vezes até parece que eu saio de mim Mas é no pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Mas é se que eu saio de mim Se teus olhos pudessem vir Na minha mente Só pra você Mas quando é noite Me chame e choro Daria a minha vida pra te ver E assim teus olhos E aí eu canto a canção E aí eu canto a canção E aí eu canto a canção Lele, lele, lele E que me corre Isso é a brilhante, isso é Unidoni, eu passei as mãos Me vai chegar a ser ralada, te perdi até eu choro Eu tô na foto, enquanto desce Eu disse que vai ficar com limita Que eu estou Vamos ver se o planeta é quando tá de dor Eu tô na frente Carolina, não sei de mim, você vai ficar é O que fazer quando vai até eu Vamos ver se o planeta é quando tá de dor Eu vou na foto, enquanto desce Eu disse que vai ficar com limita é quando tá de dor Me leva nesse planeta é quando tá de dor Eu vou na foto, enquanto desce de mim Você vai ficar é atrás O que fazer quando vai até eu Eu vou na foto, enquanto desce de mim operations aí Eu tô na foto, enquanto desce de mim E aí, eu tô na foto Eu tô na foto, enquanto desce de mim Eu tô bebendo, eu tô pagando, eu quero uma bebida Agora me faça caridade que eu só não tenho memória Bebida quente, cerveja gelada, meu cavalo já chega Eu vou correr na vaga Eu tô bebendo, eu quero uma bebida Agora me faça caridade que eu só não tenho memória Bebida quente, cerveja gelada, meu cavalo já chegou Eu vou correr na vaga Eu quero uma mulher bonita, que essa mão é essa porra É bem depressa pra alguém Bora pirata só, caramba, cd Mande vontade, galeguinho, dantai Mário, meu céu Eu sou o Edomar Reino de Mário Carino Ei, eu sou o Edomar Reino de Mário Ei, eu sou o Edomar Reino de Mário Ei, eu sou o Edomar Reino de Mário Nos braços de uma galega, eu faço por um belo de... Ai, eu lembro meu cenário de amor, o anciolo Guarda a roupa e o cincarado Guarda a roupa debaixo do batom Com a viola na parede E uma arcocha da roupa E uma arcocha da roupa E uma arcocha com rádio Ei, garim! Fecheiro de amor e de perfume pelo ar Com a esteira Com o meu sapato Acima da cadeira Aquela linda velha cela Do lado do meu velho alvoz Caçador de tentação Minha mora tá me beijando Feito a dedo Com a mala minha velha Brachinha da teira Tô gravando o cenário Uma arcocha Com o meu sapato Pisa num sapato Tô dela acima da cadeira Cadu! Bora a motilazinha, Cadu! A motilazinha! Ah não, Cadu tá lima! Mas eu tô aparecendo É porque a luta é em cima Vai! 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 Tá se amostrando, viu? Vai! Vai! Eu tô rosa! Bora, meu menino! Não é grude não, é a camisa, caralho Não é grude não, é o Felipe Aqui é alma de flores É, é, leite rosa Você, craigenta ainda Fora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumaz ao vento E não é coisa de uma misturrada passageira Mania que dá em paz Feito brincadeira O amor deixa mais Não dá pra pagar Maravilhão! Ei, filho, estou aqui pra te me divertir Cabeça doida, fora pra caroche Desejo perna no fogo E sem saber direito aonde Tenho o que fazer Não encontro uma balança Só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de dor E de uma coisa que me disser, amor A porta mais está sempre aberta, amor O teu olhar vai dar uma flecha, amor Na hora que você chegar E de uma coisa que me disser, amor A porta mais está sempre aberta, amor O teu olhar vai dar uma flecha, amor Na hora que você chegar Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém assim Eu era tudo pra você Mas não vou nem querer E nunca ir me decepcionar Quando eu fui dar Mara, Paulinha! Tardaria, mas pra sempre tava gostei Você trouxe com a missão de pensar Você liga, vá pra mim Eu tava pensando em você Me diz onde foi, quem? Aonde vacilei? De fora Se foi tudo é ilusão Me dá teu coração Camilinha é foda Música 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 Música